A manhã é uma randurinha, que se esquece de viagem E vou em meu pensamento, trazendo cada um medo A noite da tua imagem E vou em meu pensamento, trazendo cada um medo A noite da tua imagem O dia lá fora o dia Que marco os passos no jane Mas é tão cedo este amor Que eu fecho tudo em redor, nas praias do coração Mas é tão cedo este amor Que eu fecho tudo em redor, nas praias do coração Põe-me as mãos sobre o seu corpo Que eu fecho tudo em redor, nas praias do coração Se o teu amor me caminha Amanhã é uma randurinha Que se lembrou de ficar Se o teu amor me caminha Amanhã é uma randurinha Que se lembrou de ficar Aplausos